A vida toda, como espíritas, lemos páginas e páginas sobre a vida do outro lado. O intercâmbio, o sentir, o saber. Relatos de evolução, de teleconferência entre os dois planos. Agora é chegada a nossa hora. Hoje, através dessas mídias que estamos nesse momento, podemos vivenciar um ensinamento. O amor sem fronteiras. Hoje somos aqueles cristãos que levam o Evangelho, mas sem precisar adentrar arenas de pedras e nem mesmo navios que irão navegar por mares nunca dantes navegados. Esses mares agora são outros. Jesus nos chama a navegar pelas ondas binárias da internet. São invisíveis aos nossos olhos materiais. Agora chegamos em lugares que nem imaginamos. Através do nosso trabalho, as casas espíritas estão em cada lar que o Evangelho adentra. Mais do que nunca, o cristianismo está por toda parte. O amor está em todo lugar. Iremos caminhando, navegando, estudando, aprendendo através do nosso falar, do nosso sentir e do nosso agir, onde quer que estejamos. Vivenciar esse momento é de muita responsabilidade. E a construção é nossa. E a verdade é que tudo isso é só o começo. O Evangelho sem fronteiras 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 O Evangelho sem fronteiras